Música Bora pro Paiaguas aqui pertinho da gente, Paiaguas aqui em Cuiabá Mas ô Daniel, onde é que fica o Paiaguas em Cuiabá? Ó, se o pessoal do Centro Político Administrativo olhar assim pra frente Vai ver o Paiaguas, coladinho no Centro Político Administrativo É, Paiaguas 2 aqui em Cuiabá Os moradores estão pedindo socorro por conta dessa situação aí Não é porque está perto dos poderes constituídos, perto do Detran, perto do Parque das Águas Perto do grande Centro Político Administrativo, que a situação vai estar diferente não, viu? Dá uma olhada aí, meu amigo, olha aí O asfalto não tem mais, já foi A buraqueira tomou conta, o que tinha de asfalto a água levou E o nosso José Porto, que a água não levou Ele tá aqui pra contar essa história pra gente na tela do BG O veículo vem ali numa certa velocidade Mas olha só o que acontece Tem que parar aqui porque a buraqueira é muito grande E a situação é difícil Quem tem um carro um pouco mais baixo Já sobe com dificuldade pra conseguir passar aqui nessa rua A gente observa aqui do lado, na lateral Que tem um asfalto, um pedaço do asfalto que ficou aqui Mas nesse ponto aqui, Benedito, olha só Virou uma cratera Se cair uma roda, um veículo aqui Ou seja, alguém desavisado passar a noite, um dia de chuva aqui O risco de acidente é muito grande A rua está totalmente acabada, né? Ali a gente vê, nesse ponto aqui Também era uma cratera, um grande buraco Só que o pessoal, os moradores colocaram terra Colocaram até pedaços de pedra E pedra grande aqui Parece que colocaram um paralepípedo aqui na rua Mas pra tentar segurar e segue toda a situação aqui O morador, pra sair com o veículo aqui da casa dele Naturalmente, é muito difícil, né? Porque pra entrar, sair aqui com o veículo é complicado, né? Eu moro nessa residência aqui Como é que sai aqui? Cara, se eu mostrar a imagem do meu carro Tá acabando a frente e a traseira do carro, tá? Crítica devido a esse buraco Tá sim, porque eu já tampei várias vezes Jogou pedra aqui Pedra Todo dia eu tô jogando pedra, água, leva Eu tenho que fazer isso daí Pra eu poder ter, pelo menos, a liberdade de sair com o meu carro e minha garagem O asfalto aqui já acabou Isso faz tempo, Rodrigo? Isso aqui já faz tempo São seis anos de moradia aqui E seis anos acontece aí, ó E nós precisamos de gente que toma providência Não só comigo, com os demais, né? São cinco A rua toda, né? Ela destruiu pra baixo A rua inteira praticamente, né? Ali a gente vê até uma tampa ali da galeria pluvial Que ficou ali fora O asfalto foi embora Terrível, tá? A gente tá crítico Acho que as autoridades têm que olhar pra nós com mais carinho E saber que nós somos seres humanos, né? Nós precisamos de melhorias aqui no bairro Não só da rua dos Líderes, como dos demais Mas aqui nós estamos reivindicando urgente a nossa rua Pra conseguir andar por aqui Ou seja, sair e chegar em casa Pelo menos sair e chegar em casa com condições De sua moto ou seu carro, né? Ter essas condições, que é o mínimo que a gente merece O Paiaguais 2 é um bairro que poucas ruas são asfaltadas A dos Lírios é uma delas Que teria esse asfalto, né? Ela segue aqui, vai saindo em cima Pro Jardim União, outros bairros da região E vejam bem A rua dos Lírios é a rua onde passa o transporte coletivo Ou seja, os ônibus aqui no bairro E naturalmente, a linha 213, por exemplo É uma linha que vem lá do Fórum de Cuiabá Passa pelo Jardim União Vários bairros e segue aqui Agora a gente tem essa rua que segue destruída Ali em cima é a rua E Que dá acesso aqui aos Lírios Que segue pra outra parte, lá no Paiaguais E o Paiaguais 2, que vai sair lá em cima também No Detran E está tudo assim, tudo destruído Nessa rua aqui, principalmente Carros que sobem e descem Quando vem o ônibus, então É complicado, viu? Com essa buraqueira aí E quando chove, que às vezes você está passando pela primeira vez Não conhece a rua E acaba caindo dentro de um buraco desse, entendeu? As virinas da moto ali, dificuldade pra passar aqui também É um perigo pra todo mundo, né Luiz? Exatamente E ali, essas ruas que descem Você precisa ver, rapaz Quando chove aí, vira um inferno Nenhum veículo de aplicativo Você consegue chamar porque Não vem A dificuldade é muito grande, né? E olha aí, olha o risco de quem passa Até o pessoal de moto, né? Parece aquelas imagens de rali, né? Rali de dificuldade pra poder andar aqui Pelas ruas do Paiaguais 2 Várias imagens do Benedito Costa E o apoio técnico do Juarez José Porto para o Balanço Geral Mato Grosso Obrigado, Porto Valeu, Benedito Valeu, Juarez Emílio Tá vendo isso aqui? A gente percebe que com o passar do tempo Mais enxurrada Mais chuva Mais enxurrada A água foi levando Foi levando Pedacinho de asfalto Levando pedacinho Aí você não dá manutenção No pouquinho A erosão vai crescendo O asfalto vai se destruindo Vai sendo levado Entope A galeria de água pluvial Tá vendo os predinhos ali em cima do Paiaguas? Tá vendo ali, ó? Do outro lado O Paiaguas é tão diferente do outro lado daquele predinho ali, ó Aí você vira pra cá E vê a rua chamada de Rua dos Lírios Nome tão bonito Uma rua espinhosa Pros moradores Pra quem pede socorro Pra nós Porque muitas vezes Já cansou de ligar na prefeitura Pra pedir pelo menos Uma previsão de obras Porque é o seguinte Aqui Tapa buraco Já foi Eu não sou nenhum engenheiro especialista no assunto Mas eu não sei Que buraco Que vão tapar aqui Porque a rua toda É um buraco Hã? Vão refazer o asfalto? Hein? Secretaria Municipal de Obras Públicas Aqui da capital Respondeu essa demanda E respondeu a nós aqui Não Respondeu vocês aí do Paiaguas Tá? Aos moradores Aos eleitores Disse que os serviços de drenagem Nas ruas do bairro Jardim Paiaguas 2 Estão em andamento Ah é? Após o serviço concluído Tá prevista Atenção Atenção Asfáltica Aí nessa região Eu só quero saber Por onde vai começar Quando vai começar Qual é a previsão Quais ruas Vocês estão fazendo drenagem Porque é o seguinte Quem escreveu essa nota E mandou pra nós aqui Não conhece a realidade Do Paiaguas 2 Consultou alguém da secretaria Que só Manda essa resposta pra eles lá Mas não conhece Não, não conhece Não conhece Ah tá fazendo drenagem A rua que a gente tá fazendo a provocação Já tem drenagem Minha senhora Oh meu senhor Oh pessoal Já tem drenagem Enfim Eu percebi que vocês Não conhecem ali O Paiaguas 2 O secretário conhece Na palma da mão Estopa Conhece isso aqui? Se você perguntar A história desse asfalto aqui O Estopa vai te contar Mas enfim Vamos continuar acompanhando Vem agora Mais chuva pela frente Janeiro, fevereiro, março Acredito que até Meados desse ano Tenhamos melhorias aqui Pra vocês Do Paiaguas 2 Sabe por quê? E depois começa a campanha eleitoral Aí vai começar aquele abraço Vem aqui Gerson Pimentel Dá um abraço aqui Eu vim tomar um café com você Gerson Pimentel Deixa eu ver as imagens Da nossa Cuiabrasa Mais e vamos lá Mais e mais